Hummm, morre uma grande atriz mexicana, famosa no mundo inteiro, a Agripina de Maria do Bairro, a atriz Carmen Salinas no México. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Morreu ontem, aos 82 anos, a atriz mexicana Carmen Salinas, que interpretou a Agripina, famosa personagem da novela Maria do Bairro. A informação foi divulgada nas redes sociais da atriz por sua família. Ela estava internada desde o dia 11 de novembro, quando sofreu um AVC. Desde então, estava em coma e infelizmente nos deixou. Nas redes sociais, vários atores conhecidos aqui no Brasil, como Thalia, Fernando Colunga, lamentaram a morte da atriz. Agradecemos todas as mensagens de apoio e demonstrações de respeito com nossa família, assim como demonstramos carinho e orações para todos que celebram a eterna Carmelita Salina. Carmen nasceu em 1939, começou na TV fazendo imitações. Além de Maria do Bairro, atuou em grandes produções como Maria Mercedes, fez teatro e foi deputada federal no México. Curte, comenta, manda sua mensagem, compartilha, bloco social, notícias.